Nós mostramos este mês a capela da Nossa Senhora da Boa Morte de Mariana, que precisa de reformas urgentes. Hoje nós vamos mostrar uma outra igreja, onde a restauração já está a todo vapor. Quem sobe o Morro do Rosário, em Mariana, encontra a Igreja do Rosário, um dos patrimônios da cidade, que anda precisando de algumas reformas. A Igreja do Rosário foi construída na segunda metade do século XVIII e é um dos exemplos de construções típicas do Barroco Mineiro. E para conservar todos esses elementos artísticos, ela vai precisar de uma grande restauração. Ela é a primeira das 19 obras em Mariana a receber recursos do PAC das Cidades Históricas, aprovado em 2013 pelo governo federal. A primeira fase do projeto é a restauração de elementos artísticos, como as pinturas feitas no teto por mestre Ataíde. São processos básicos internacionais de restauração, que seria, no caso aqui, são dois momentos. Um tratamento da pintura que está em desprendimento, então o que a gente tem com urgência é interromper esse processo de desgaste, de descolamento das pinturas. Serão gastos R$ 1.630.000,00 nessa primeira etapa e está prevista para terminar em julho do ano que vem. A partir daí, começa então a restauração estrutural. Além dessa etapa, vão vir também as obras civis, que é da igreja mesmo, vai ser uma nova contratação. E todos, né, que inclui não só a parte de restauração arquitetônica, mas também os complementares, que é estrutural, sonorização, elétrica, luminotécnica. Como a obra será feita quase toda no altar-mor da igreja, ela não vai precisar ser fechada. E os moradores e visitantes podem até acompanhar o processo de restauração. A alegria para nós, né, a comunidade, ela sente assim, alegre, porque a gente tem muito tempo que a gente está esperando por isso, né, na expectativa. Então, a comunidade sente assim, alegre, satisfeita, muito entusiasmada com esse trabalho agora.